Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Elementar do Partido Socialista, queria naturalmente agradecer a vossa presença. Como já é notícia pública, o Grupo Elementar do Partido Socialista vai apresentar um projeto de lei no sentido contrário ao que é a vossa ideologia e vamos fazê-lo sem precipitação, mas com convicção e sem certamente nenhuma intenção de matar, abater, como foi aqui referido alguém, até porque a pena de morte foi abolida em 1867, mas numa perspectiva de ponderação de valores e considerando a vida tal como ela é considerada na nossa Constituição da República Portuguesa. Muito obrigada.